Bem-vindos ao Bede Barbaras, vou falar com vocês de Violeta, de Isabel Allende. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas Isabel Allende é uma autora nascida do Peru, mas considerada chilena por sua criação, e ela tem o costume de escrever um livro por ano, né? Ela começa sempre o livro na mesma data, é uma superstição que ela tem. E esse aqui é um dos últimos livros publicados por ela, se não o último, mas pelo menos o último a ser traduzido para o Brasil. Ele é publicado, como os outros livros dela, pelo selo Bertrand, da Record, né? Ela peguei esse livro aqui por parceria, e a premissa dele, na verdade, revela muito pouco. Ela disse que vai contar a história da Violeta Del Valle, né? Essa protagonista que já está no título, e que essa protagonista nasce durante a pandemia da gripe espanhola Ela falece durante a pandemia do coronavírus, ou seja, ela vive aí 100 anos. O que acontece nesse romance é algo que quem já leu literatura latino-americana, pelo menos alguns clássicos, né? Dali do boom de 60, vai reconhecer. E até quem já leu Isabel Allende, porque ela toma de si própria muitas inspirações. Eu acredito que o Casa dos Espíritos, né? O seu livro de estreia e considerado a maior obra, que eu já resenhei aqui no canal, vou deixar aqui nos stories, é uma grande referência para ela mesma em toda a obra posterior, né? Eu já tinha ouvido falar disso. E ao ler Violeta, que é o segundo romance da autora Só Que Eu Entro em Contato, eu acho que isso fica bastante evidente por algumas características. Primeiro, por essa ideia de apresentar uma família e suas gerações. Depois, porque tem essa questão das mulheres serem as figuras fortes e centrais que sustentam essa família e que são também as protagonistas principais desse romance. Depois, porque tem essa forma de construir o romance que é bastante abrangente. Então, vou fazer uma segunda comparação aqui. É sempre comum escutar as pessoas dizendo que a Isabel Allende quis imitar o Gabo em 100 anos de solidão, né? E eu acho que inspirações, imitação e plágio têm uma diferença e uma distância gigantescas, né? Até porque o Gabriel Garcia Marques se torna uma referência para todo mundo que escreve depois de 100 anos de solidão, né? Independente de almejarem esse estilo ou não. No 100 anos de solidão, o Gabriel Garcia Marques, apesar de ser uma protagonista, a gente não tem um fio narrativo centrado na protagonista. A gente tem todos os membros da família ali orbitando esse núcleo central. E isso faz com que a literatura se disperse ao redor dele. Me pergunto muito se isso não é uma característica que o Gabriel Garcia Marques traz para tentar aproximar a literatura de um fazer revolucionário de esquerda, né? O cinema de esquerda, ele não é focado num herói que resolve o conflito, mas sim a tentativa da resolução do conflito por uma comunidade, a tentativa de mostrar que o coletivo é a melhor resposta. E fico me perguntando se essa não foi uma das inspirações do Gabriel Garcia Marques nessa estrutura. Aqui, a Isabel Allende faz algo parecido, porém a gente tem uma personagem central que é essa violeta, que não só é a figura que vive os 100 anos, é a única que sobrevive durante todo esse período, mas é também quem escreve essa história. Ela é já avó, já é centenária quando começa a escrever, e ela está escrevendo isso aqui para o neto Camilo, né? No começo a gente não sabe quem é o Camilo, mas também não é uma grande surpresa. Ela vai passando, a gente vê que não é o filho, de repente a gente vê que ele é o filho da filha dela. Então, ela está escrevendo isso aqui junto com uma herança, né? Meio que para contar de onde ele veio, quais são as origens dele, e também indicar algumas coisas que ela gostaria que ele fizesse, com o dinheiro, por exemplo, né? Então, o Camilo se tornou padre, né? E aí, jesuíta, e aí ela tenta orientar ele de também gastar consigo, né? Trocar as botas furadas, porque por mais que você tenha feito um voto de pobreza, tenha um mínimo em boa qualidade, né? Então, ela tenta argumentar um pouco em relação a isso. Para mim, o que difere esse livro dos demais, da Isabel Allende, talvez seja o fato de que essa protagonista não é uma heroína ou plena de consciência. Quando a gente está lá em A Casa dos Espíritos, a gente tem três gerações de mulheres que passam por esse período. Então, uma mais mágica, outra mais militante. A gente tem esse flutuar das personalidades, mas todas muito fortes e muito centrais, mas também todas muito conscientes do que acontece ao seu redor. Eu gosto da fragilidade da Violeta, de como a Isabel, e ela coloca aqui, e eu acho que isso tem muito da própria Isabel, a Violeta é uma burguesa, e ela passa a maior parte da sua vida completamente alienada nas questões políticas do seu país, porque ela começa numa situação muito precária, mas ela conquista dinheiro durante a sua vida, por casamento e por mérito, né? Não que o casamento não tenha o trabalho doméstico feito por ela, mas no caso, ela trabalha também, ela tem o próprio trabalho, e ela também consegue algum dinheiro ali, algum investimento, ou algum espaço por causa do casamento. Mas, de modo geral, ela é essa mulher que, na vida adulta, tem dinheiro, então ela viaja para um monte de lugar, ela se relaciona com um homem mesmo estando casada com um outro, e ela pode fazer isso porque ela consegue se bancar, que é uma coisa que nem todas conseguiriam. Então, ela acaba sendo um pouco à frente do seu tempo por essa relação financeira que ela tem, né? E porque ali os homens ao redor dela, por exemplo, o irmão dela, deve muito a ela o próprio dinheiro dele. Foi ela quem teve a ideia do negócio, né? Que fez o negócio deles explodir. Então, ele meio que banca as ideias dela, ainda que não concorde. O que acontece que me incomoda um pouco nesse livro da Allende, é que me parece que ela fica muito refém de duas coisas. Um, que é os momentos históricos. Ela tem a síndrome do Forrest Gump, ou da megalomania histórica, como eu costumo chamar, que é tentar encaixar todos os momentos históricos na história central. Isso não é verdade, assim. A gente passa por momentos históricos, isso não significa que a gente está em todos eles, né? Não é porque eu vivo hoje, durante o governo Bolsonaro, que eu estou no cercadinho do Planalto, todas as vezes, que ele dá uma declaração polêmica. E é um pouco essa a sensação que a literatura da Isabel Allende acaba passando. Pra dar um exemplo, assim, que pra mim foi o mais exagerado, tem um momento aqui em que a Violeta decide fazer terapia, né? Vai pro psicólogo. O psicólogo dela, ele dura tipo um capítulo só, né? Que é tipo o começo da terapia. Meio que assim, ela não narra as coisas necessariamente de forma cronológica. Algumas partes são meio temáticas. Então, tem esse capítulo meio temático da terapia dela, que tem a ver com se desvencilhar de um relacionamento tóxico que ela tem. E aí, o psicólogo dela não só é filho de judeus que estiveram em Auschwitz durante a Segunda Guerra, mas também foi colega de turma do Carl Jung. Então, tipo, esse personagem que tá ali em 20 páginas tem duas implicações históricas muito fortes. E aí, isso fica parecendo sempre uma forçação de barra muito grande. Uma outra coisa que eu acho que também fica meio forçação é que a Isabel me parece que ela sempre quer incluir temáticas militantes na sua obra. E esse não é um problema, vocês sabem o quanto eu gosto. Mas algumas vezes eu acho que elas não são tão orgânicas, sabe? Elas são colocadas de uma forma meio forçada ali no enredo. Então, pra dar um exemplo, ela tem uma cuidadora inglesa, a Violeta, que conhece uma outra garota que usa calças e que é feminista, luta pelo sufrágio, e essa garota apoia o Partido Comunista e tal. A forma como a Isabel coloca essa história parece muito jogada e muito explícita. Não pode ser algo entre linhas. Sabe quando a gente tá falando de questões familiares e tem aquela tia que a gente sabe que não tá morando com uma amiga, que é uma companheira de vida, né? Mas que as pessoas não querem admitir que ela é LGBT. Ou sabe aquela pessoa problemática, mas que a gente sabe que na verdade é uma pessoa que tem ideais, que luta por alguma coisa, que a família discorda. Ela não trabalha com essa subjetividade. Ela escancara, assim, pra gente. E eu acho que isso acaba tirando a graça da literatura, que é toda a subjetividade. Pra além disso, tem algumas coisas que eu considero que são erros. Tem dois momentos em que a personagem repete fatos históricos. E assim, a gente até poderia colocar aqui e dizer que, na verdade, é um recurso estilístico da Isabel pra emular essa cabeça de uma mulher de 100 anos que perde a memória, que se repete. Só que isso não é algo que é feito na estrutura do texto. O livro inteiro, ele é escrito com ela com 100 anos, né? É uma única carta que ela escreve ao neto. E aí, no finalzinho, tem duas vezes que ela repete a morte de um personagem e tal, mas não parece ter função alguma. Parece ter sido um erro mesmo de ficha de personagem. Então, eu acho que faltou um pouquinho desse cuidado na revisão não brasileira, né? Na própria estadunidense, já que ela publica seus livros de onde mora nos Estados Unidos. E aí, uma coisa que eu achei interessante, que eu não tava esperando, é que depois da finalização dessa carta, existe um capítulo final em que a gente vê a morte, de fato, da Violeta. Ela não morre de Covid. Então, assim, apesar dela nascer e morrer entre duas pandemias, as duas pandemias, elas nem são relevantes pra vida dela. Ela, tipo, ela não pega nenhuma das doenças e nem algum familiar próximo dela, principalmente porque ela ressalta que ela morava no interior. Então, o próprio isolamento era mais fácil, né? Já que as propriedades eram mais distantes e tudo mais. E nem porque, de alguma forma, isso afeta a história. Então, na verdade, essa sinopse, ela brinca muito com a gente, né? Ela talvez crie expectativas de que essas pandemias sejam abordadas, mas faz sentido que não sejam, né? Porque quando ela nasce ali na gripe espanhola, ela não tem nem idade pra poder vivenciar e refletir sobre as vivências. O que ela fala aqui é o que ela ouve falar de seus familiares. E quando ela chega na pandemia do coronavírus, ela já tá com cento e poucos anos, assim que começa a pandemia, e ela já tá com a saúde muito debilitada. Então, ela não entra em contato com as grandes consequências, principalmente aqui no continente latino-americano. E aí a gente tem esse capítulo final, em que ela tá acompanhando a da Eteovina, que é uma companheira ali que tá com ela, uma sobrinha de uma amiga da família. É uma relação familiar que me foge um pouco. Essa árvore genealógica, eu me perdi nela muitas vezes. Acho que o mais importante era realmente identificar quem estava vivo e atuante ali em cada momento. e aí tem elas falando sobre medo da morte, sobre o ir pra luz e sobre o medo, né, desse momento final. Então, ela até fala, né, adeus Camilo antes de morrer, porque é essa última figura familiar que ela tem viva, né? E o Camilo, no caso, seu neto, como padre, talvez seja o último descendente direto. Ela tem um outro filho, mas ela mesma diz, né, casou-se com uma norueguesa e acabou que a família dele é dela, né? Então, tem um pouco esse registro de que ele é um pouco essa última figura viva. É um livro que eu recomendo, se você for ler ele despretensiosamente, de uma forma divertida, sabe, entre uma leitura e outra. Muita gente veio falar comigo e perguntar se eu faria resenha dele, por dois motivos, e aqui eu vou ser muito sincera com vocês. Primeiro, porque existe essa fama da Isabel Allende, que depois de A Casa dos Espíritos escreve novelões, e eu acho que ela escreve um pouco sim, mas eu não acho que isso seja necessariamente um defeito. Eu acho que depende da proposta que você está indo para o livro, né? Se você vai para esse livro esperando A Casa dos Espíritos, eu acho que pode ser um pouco frustrante, porque eu acho que os aprofundamentos históricos dela aqui são menores. Ainda que ela use muitos aprofundamentos na questão da ditadura chilena, e por aquela característica que eu falei, de ela se colocar na figura de uma madame não tão politizada, é interessante porque, de certa forma, ela até mostra um reverso, né? Ela mostra as pessoas que estiveram à parte durante a ditadura chilena, mas ainda assim ela traz alguns elementos históricos muito interessantes, como, por exemplo, ela é filha de um militante ferrinho. A época aí ela fala que ela é chamada de múmia pelo filho, né? Que era o apelido dado à galera de direita ou à galera conservadora na época. Ela também fala, é claro, que eu não me incomodei com a ditadura, ela chama de ditadura do Allende, o que eu achei muito corajoso, dada a relação que ela própria tem com o Allende, né? Familiar. Mas ela diz assim, ah, eu não me incomodei da ditadura do Allende porque eu tinha dinheiro para comprar no mercado paralelo e quem esperava na fila era a minha empregada. É claro que isso não me moveu. Então eu achei muito sincero e muito realista essa voz que ela traz para essa burguesia despolitizada. E aí eu acho que é um contraponto muito legal ao Casa dos Espíritos e um jeito que ela foge um pouco mais dessas outras narrativas militantes que ela mesmo insere pelos outros personagens. Eu vi muita gente me perguntando assim, ah, eu fiquei com medo de ler e de ser um livro muito difícil por ser ficção histórica. Sim, eu acho que a gente pode enquadrar esse livro como uma ficção histórica, mas por ele não se centralizar em um momento histórico muito específico, ele acaba exigindo do leitor também um conhecimento um pouco mais raso desse momento histórico ou ainda quando não é raso o conhecimento, quando é algo mais intrínseco de fato, como por exemplo na parte da ditadura chilena ele chega a falar da Fazenda Esperanza, que na realidade é a Fazenda Dignidade. que se descobriu depois um monte de absurdos que aconteceu ali durante a ditadura do Pinochet. Mas se você não sabe que aquilo ali é verdade, aquilo não influencia em nada a sua leitura. Então não tem problema nenhum e não existe conhecimento nenhum prévio necessário para fazer essa leitura. Eu tive um momento ali no meio em que eu me cansei um pouquinho dele, eu dei aquela parada, mas quando eu retomei, eu li a outra metade dele em dois dias, porque de fato a fluidez que a Isabel Alente tem escrita é uma coisa incomparável. Então fica aí a indicação para vocês de violeta da nossa autora chilena, Isabel Alente. Se vocês puderem, eu peço que se inscrevam no canal, clicar na bolinha com o meu rosto vai aparecer na tela, ou me inscrever sem vermelho ali embaixo. Não esqueçam de deixar seu like, também ajuda a divulgar o vídeo aqui na plataforma do YouTube. E quem quiser contribuir financeiramente com o meu canal, pode fazer isso pelo catarse.me barra B de Barbary a partir de 8 reais. Eu vou ser profundamente grata a vocês. E agora, um grande beijo a todo mundo que chegou aqui, mas também aos apoiadores do Catarse, que vão aparecer os nomezinhos aqui. Beijo grande, gente. E até a próxima. E até a próxima.